E aí meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das melhores formas de você pular o TikTok Lite e também o TikTok normal e você ganhar dinheiro de uma maneira rápida e fácil sem precisar ficar convidando pessoas é uma maneira comprovada que realmente funciona eu estou aqui agora na página do meu TikTok Lite vocês podem ver o valor disponível para saque que eu já tenho aqui, mais de 12 mil reais para vocês que não sabem, o TikTok Lite é uma versão reduzida do TikTok normal que é para celulares de um potencial um pouco menor, digamos assim, mais fracos mas tudo bem se você tiver o TikTok Lite e o TikTok normal no mesmo aparelho celular não tem problema, você pode ter os dois aplicativos claro que você deve criá-los com e-mails diferentes, só para não ter problema aqui com os apps e esse TikTok Lite, embora ele pague menos do que o TikTok normal que você pode ganhar até 80 reais convidando apenas uma única pessoa e menos do que o Kawai, que você pode ganhar 60 reais convidando uma pessoa ele só paga 34 reais, mas ele é um aplicativo super novo estreia, eu acho que tem dois meses que ele está no mercado e já tem muitas pessoas ganhando dinheiro com ele porque muitas pessoas que tem o TikTok normal não sabem que tem essa versão do TikTok Lite então você pode indicar para elas, é uma novidade, um aplicativo que funciona super bem e é mais uma ótima opção para você ganhar dinheiro aproveita esse vídeo, se você ainda não baixou nem o TikTok normal e nem o TikTok Lite vou deixar o link para vocês baixarem esses aplicativos aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado juntamente com o código de convite quando você utilizar esse código de convite que está aparecendo aí na tela assim que você criar a sua conta nesses aplicativos você já vai entrar neles ganhando dinheiro vim aqui no meu TikTok normal para mostrar para vocês o seguinte que assim que vocês criarem as suas contas, vai aparecer para vocês aqui essa parte embaixo do seu saldo para vocês inserirem o seu código de convite claro que para vocês vai estar aparecendo uma pontuação maior de 5 mil pontos que você vai ganhar 5 reais assim que colocar o código de convite aqui do canal bem nesse espaço aqui, código de convite e você deve clicar em confirmar vai aparecer para você provavelmente erro na internet, erro na internet mas continue clicando em confirmar porque isso é um bug do próprio TikTok e lembrando que esse valor você pode sacar na mesma hora é só você vir aqui na sua parte de sacar selecionar o valor de 5 reais mas eu recomendo que você ainda não saque esse valor porque com o método que eu vou mostrar para vocês você vai conseguir acumular muito mais dinheiro em pouco tempo aqui no aplicativo e você vai conseguir selecionar a opção para sacar o valor total que você juntar aí no tempo que você quiser só não vá abusar muito desse método para o TikTok não ter problemas com vocês usando de maneira moderada dá sim para você ganhar uma renda extra esse método não é nada para te deixar rico, um milionário é só realmente para te ajudar a sair da estaca zero e já fazer aí uma grana razoável com o TikTok se você está precisando convidar pessoas antes curta o vídeo aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações se você ainda não for inscrito eu posto dois vídeos todos os dias com as melhores dicas de aplicativos e sites para você ganhar dinheiro agora chega de enrolação e vamos direto ao assunto a primeira coisa que você deve fazer é clicar aqui em convidar para você copiar o seu link de convite você vai clicar aqui em copiar link e você pode fazer o seguinte ou deixar esse link salvo no seu WhatsApp ou em bloco de notas ou fazer como eu fiz aqui que é deixar ele já no navegador pronto que depois a gente vai utilizar ele o segundo passo é você vir nas configurações do seu aparelho vai procurar por aplicativos e nesta opção você vai procurar, claro, pelos TikToks lembrando que esse método que eu estou mostrando para vocês serve para os dois apps tanto para o TikTok Lite e para o TikTok normal para você ganhar dinheiro de forma dobrada você clicando aqui nos aplicativos agora você vai clicar em armazenamento agora o que você deve fazer é clicar em limpar cachê e também em limpar dados antes de você clicar em limpar dados certifique-se que você tenha salvo aí o seu login que é o e-mail que você utilizou para criar a sua conta tá? no TikTok ou no TikTok Lite e também a sua senha para você conseguir fazer o login depois em seguida você deve clicar em forçar a parada e depois em desinstalar o aplicativo então você vai desinstalar o seu TikTok e o TikTok Lite depois de você desinstalar agora o que você deve fazer é reiniciar o seu celular então reinicie ele assim que você reiniciar o celular você volta aqui e você vai procurar por o TikTok o TikTok Lite e o TikTok normal você vai baixar os aplicativos de novo depois que vocês baixarem os aplicativos você não vai precisar fazer o login é só baixar mesmo e depois você deve procurar por esse aplicativo aqui na Play Store que é o Multi Accounts várias contas é esse do ícone verde aqui que vocês estão vendo beleza? então baixem esse aplicativo aqui assim que você instalar ele vai clicar em abrir esse aplicativo aqui vai permitir que você clone o seu TikTok o seu TikTok Lite também clique agora aqui em começar agora ele vai pedir para você adicionar a forma de pagamento não é preciso você pula essa parte clica no X ali na parte superior esquerda que apareceu e agora é só você clicar aqui nesse mais então clique aqui você vai conseguir selecionar o TikTok você vai procurar agora aqui o TikTok e o TikTok Lite então selecione os aplicativos clone eles pronto, aplicativo adicionado agora é só você clicar no ícone do TikTok espere o aplicativo abrir e agora que você vai ter acesso a uma conta completamente zerada e nova do TikTok você clica agora em TikTok bônus está aparecendo aí no seu lado esquerdo do celular você deve ter pelo menos 8 anos ok? clica em continuar e agora o próximo passo é você criar essa nova conta aqui fantasma e agora no Google você deve pesquisar por TempMail vai abrir uma série de sites aqui para vocês poderem criar e-mails de uma forma rápida sem você precisar estar criando e-mails com o Google até porque o Google não permite que a gente fique criando assim contas ilimitadas todos os dias tem uma hora que ele breca isso né então aqui você seleciona um desses sites pode escolher esse primeiro aqui ó temp-mail.org eu vou selecionar esse aqui ó temp-mail.io o bom é que você não precisa fazer cadastro nenhum no site e ele gera automaticamente o endereço de e-mail temporário para a gente ó agora é só a gente clicar aqui em copiar agora é só voltar aqui no TikTok né vamos clicar nessa opção usar telefone ou e-mail a primeira opção selecione agora aí uma data de nascimento da sua preferência que seja maior de 18 anos clique na opção e-mail cole o endereço de e-mail que a gente criou lá no site faça essa verificação aqui que eles pedem para ter certeza que a gente não é um robô criem uma senha e a senha que eu vou pedir para vocês criarem é a seguinte curta esse vídeo inscreva-se no canal e também ative o sino de notificações para você se manter informado e atualizado sobre os melhores aplicativos para ganhar dinheiro eles enviaram um código agora por e-mail que a gente criou só vim aqui de novo no site esperar chegar a mensagem do TikTok ó pessoal tava tendo um pequeno problema com aquele site que eu utilizei mas eu troquei por esse primeiro site aqui ó que é tempo-mail.org tá então esse site funcionou pra mim tava dando certo antes de fazer o vídeo aquele outro site tava funcionando mas eu acho que eu utilizei ele demais né então por isso que eu falo isso né é que vocês não exagerarem se tiver dando certo troque de site então troquei por esse outro site aqui tá então gerei um e-mail aqui temporário como vocês podem ver um novo e-mail eu fiz aquele mesmo processo que vocês viram eu só troquei realmente o e-mail né o site pra fornecer esse e-mail temporário criei aqui minha conta já tô na parte de criar nome de usuário vou confirmar aqui ele é o nome de usuário beleza ó já criamos uma nova conta aqui ó completamente do zero é não apareceu aqui a moeda do TikTok bônus mas não tem problema é só você clicar aqui ó em eu pode ver que é esse novo usuário aí você vai clicar aqui nessa moeda dourada é isso você já sabe né e agora que você criou essa nova conta você deve voltar lá onde você deixou o seu link salvo tá vou fazer aqui com o link do TikTok Lite mas claro você vai fazer com o do aplicativo que você for utilizar né até porque o código do TikTok Lite só vai servir para TikTok Lite e TikTok normal TikTok normal ok e agora você vai copiar o seu código de convite tá o seu próprio código agora você deve vir no TikTok colocar esse seu código e ficar clicando em confirmar pode ser que apareça erro de internet mas é só você continuar insistindo até funcionar beleza já deu certo aqui ó ganhei os 5 reais de bônus é voltei aqui para o meu TikTok e eu só vou dar um alerta para vocês para que não abusem tá é façam isso poucas vezes durante o mesmo dia não precisa fazer muitas vezes se enquanto estiver dando certo vocês podem por exemplo trocar de fornecedor de e-mail colocar uma conta Gmail uma conta de uma pessoa realmente real para o TikTok não te puna de alguma maneira antes de curta esse vídeo aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações eu posto dois vídeos todos os dias com dicas dos melhores aplicativos e sites para você ganhar dinheiro te desejo muita saúde prosperidade nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro